E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E você caiu nesse vídeo aqui provavelmente por causa do título, e eu sei, é um assunto complicado. Mas, pra aqueles que já me acompanham no canal há mais tempo, sabem, aqueles que não, que acabaram de chegar, provavelmente não. Eu sou formado em gestão de recursos humanos, tenho superior nessa área. E atualmente atuo na área de planejamento, recrutamento e seleção e treinamento. Que é uma área que eu já estudava muito na faculdade, gostava pra caramba e tô tendo a oportunidade de desenvolver o meu trabalho. Bom, dito isso, eu vou tentar enrolar o menos possível e tentar ser o mais direto e esclarecedor na minha opinião, que é o que eu vejo hoje no mercado. Querendo ou não, a gente tá vivendo uma crise, isso é inegável. Energia só trabalhando na bandeira vermelha. A gasolina, nem se fala o preço. E o dólar já bateu 5 reais por acaso? Já perdi as contas. Pera, o quê? E foi a produção? Que bateu 5 reais foi o quê? Ah, a ação da Petrobras? Ah, tá bom. Infelizmente é uma realidade e o desemprego só vem crescendo e tá cada vez mais real. Eu tenho certeza que se você que tá assistindo esse vídeo não tá desempregado, você conhece alguém que tá. Porque tá cada vez mais difícil. A questão é que o Brasil, ele viveu dois períodos diferentes. Um período mais aí no passado, onde existia algumas oportunidades. Muitas empresas até oferecendo oportunidades legais. Mas pouca gente qualificada. Não tinha gente se qualificando o suficiente. Então, essas vagas sempre ficavam pra pessoas de fora. Pessoas que se qualificavam. Hoje o Brasil vive um período diferente. Hoje, a gente tem um mercado onde tem muita gente se qualificando, mas pouca oportunidade. E é aí que vem a pergunta. Como se destacar nesse mercado que tá concorrido, que as pessoas estão cada vez mais buscando seu espaço. E como hoje tem bastante gente qualificada, e qualificada eu me refiro à faculdade, até ensino superior. A faculdade perdeu o posto de top, digamos assim, o top do seu currículo. Antigamente, a faculdade, quem tinha era, meu Deus do céu, um dos melhores currículos que você poderia ter. Hoje não. Hoje, como tem muita gente se qualificando, muita gente pegando um diploma superior. A faculdade, ela perdeu esse posto de top, de ser aquele ponto máximo do seu currículo. Também não significa que a faculdade não é importante. Ela continua sendo importante. Mas hoje, ela não é mais um requisito, digamos assim, que vá fazer você entrar no mercado de trabalho. Mas sim, a base pra você conseguir uma vaga. Aí o que acontece atualmente é o quê? É que tudo fica mais caro. A crise, ela é real, ela tá acontecendo. E tudo fica mais caro pra gente, tanto quanto pras empresas. E pras empresas até muito mais caro, porque elas têm muito mais encargos. E como que elas vão trabalhar pra ficar no azul sempre? Diminuindo gastos. E aonde é que elas vão diminuir gastos? Cortando funcionários, cortando folha de pagamento. Então, tá escasso. Hoje, o mercado no Brasil é o qual? É o qual tem poucas oportunidades e muita gente procurando. Então, o que as empresas estão procurando? O que elas querem de um profissional? Qual é o profissional ideal pras empresas do mercado atual? É o profissional de experiências. Coloque isso na sua cabeça. Experiência de que tipo? De todo tipo. Hoje em dia, o profissional que tem experiências tem o seu local no mercado de trabalho. Vai conseguir se recolocar. Hoje, ter uma faculdade é uma base. Mas ter outras coisas em conjunto com isso é muito mais diferencial. Experiências como trabalhos voluntários conta muito. Mas vale lembrar que não adianta fazer um milhão de trabalhos voluntários. Que não é quantidade. Mas sim, engajamento. O quanto você se engaja nisso. Experiências também profissionais. Aquilo que você já fez no seu passado, nos seus outros empregos. Isso vai contar bastante. O intercâmbio. Hoje, isso é um diferencial sim. Em inglês, já é um diferencial. Intercâmbio é muito mais. Porque as empresas estão começando a entender que o intercâmbio, ele acaba vivendo muito mais do que apenas aprender um novo idioma. Então, elas estão vendo bastante o intercâmbio como um puta diferencial. Desculpa a palavra. E é esse o tipo de profissional que a empresa quer hoje. Que a organização quer hoje. Hoje, elas não querem um profissional automático. Que viva no automático. Que saiba apenas fazer uma coisa. Elas querem um coringa. Um que saiba se adaptar a várias coisas que esteja pronto a mudanças. Que possa fazer a diferença. Que possa trabalhar sozinho. O que precisaria de muitos fazendo. E pra resumir esse vídeo aqui, que eu sei que ele foi curtinho. Mas eu achei que eu deveria fazer. Que eu acho que eu deveria passar essa informação à frente. O que eu tenho pra dizer é. Seja um profissional coringa. Seja proativo e não tenha medo de mudanças. Mas além disso, busque experiências acima de tudo. Seja um profissional vivido. Entregue algo a mais pro seu impossível empregador. Eu tenho certeza que se você tiver a faculdade. Se você tiver esse conjunto de experiências. Não só profissionais também, como pessoais. Você tem recolocação no mercado de trabalho. Mais uma vez, não é quantidade. Mas sim engajamento. O quanto mais engajado você for nos seus projetos. Mais você tem experiência. E mais, digamos assim. Poder na palavra. Pra poder passar a frente depois. Quando você for fazer uma entrevista. E o vídeo foi isso mesmo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Que tenha te ajudado. Eu sei que isso foge um pouco do inglês do intercâmbio. Que é o meu assunto principal. Que é o assunto que eu discuto aqui no canal. Mas, como eu sou da área. Sou formado. Trabalho na área. E trabalho no mercado atual. Que tá em crise. É um mercado que tá de cada vez mais difícil. E os números só tendem a piorar. Infelizmente. Eu achei que eu tinha o dever de passar essa informação à frente. Então, o vídeo foi isso mesmo. Comenta aqui embaixo. O que você tá vendo. Comenta o que você acha dessa atual crise. O que tá levando a ter essa crise. Deixa a sua opinião. É muito importante pra gente criar um debate. Discutir aqui embaixo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, você sabe o que fazer. Dá aquele joinha pra fortalecer o nosso trabalho. Compartilha aí com seus amigos. Se você acha que tem alguém aí que precisa ouvir essas palavras. Manda esse vídeo pra essa pessoa. Se ainda não é inscrito no canal. Tá esperando o que? Ajuda a gente que a vida é tá difícil. Se inscreve no canal. E me segue nas outras redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Todos os links vão estar aqui na descrição. Beleza? Vejo vocês na próxima. Até mais. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho